Olá pessoal, comprou aquela bike para cuidar da saúde, fazer aquela pedalada? Mas sua casa é que nem a minha, pequena? Não tem mais lugar de colocar as coisas? Então pera aí, vamos ajudar nesse ponto aí. Pessoal, suporte para bicicleta de parede, tá pessoal? Você tem aí certamente um cantinho na parede da sua casa, do seu apartamento, que tem um lugar para colocar ela, ela vai ficar lá em cima, não vai incomodar ninguém e vai ficar quietinha. Vamos colocar agora, vamos acompanhar a colocação? O que você vai precisar? Vamos lá, o suporte, que já vem com os parafusos, beleza? Então o suporte já vem com os parafusos. Você vai precisar ou de uma chave 11, ou de uma furadeira com essa, como essa com o soquete sexta-vala. E vai precisar também, pessoal, de uma boa furadeira para furar a parede ali, tá bom? E a gente vai fazer agora. Vem comigo, vamos instalar lá para liberar espaço aqui, que aqui não tem mais espaço para nada, né? Pronto, pessoal. Com o suporte e o lápis, marquei lá o lugar. E o lugar ali, o que eu fiz? Eu peguei o teto ali daquela área ali, e guardei mais ou menos ali um palmo, tá? Coloquei um palmo para cima, já tá bom. Ali é o lugar ideal. Vou fazer a perfuração lá, e já volto com a colocação dele, e depois vamos colocar a minha bike lá, para liberar o espaço aqui, que eu estou precisando. Pronto, pessoal. Depois do lugar marcado, os furos feitos, agora vamos fazer a fixação. Já leva assim já, os furos estão lá. Vamos pôr aqui um parafuso. Vamos pôr o outro parafuso. Certo? O câmera nem está pisando no fio aí. Vamos apertar aqui, ó. Tá aí, apertou de um lado. Apertou do outro. E a gente já manda aí para vocês, ó. Suporte com os parafusos e a ruela, tá? Pronto, pessoal. Agora vamos colocar a magrela lá no lugar dela. Vamos pegar ela aqui. Vamos pegar ela com cuidado, porque... Essa merece cuidado. Vou pegar ela aqui, ó. Levantou, ó. Colocou ali. Colocou aqui. Ó, o cantinho aqui. Que é um cantinho neutro. Tá aí a bicicleta quietinha, ó. Certinha, sem nenhum problema. Tá aí, ó. Sem atrapalhar ninguém. Bem colocada. Sem nenhum problema. Questão de 15 minutos o serviço está feito. Viu, pessoal? Ó, e é que nem eu falei, ó. O suporte bem feito, bem acabado. Vai com os parafusos, vai com as buchas, tá? Ó, aqui, ó. Tem uma mangueirinha para impedir que o aço daqui entre em contato com o aço ou alumínio da roda. Tá bom? Produto de qualidade. A gente deu uma olhada no mercado, achou um negócio legal para oferecer para vocês, ó. Precisando, entra em contato aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.